Pernambucano que foi declarado em 2012 como patrimônio cultural e material da humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Sobre esse assunto a gente chama ao vivo agora a repórter Juliana Santos. Juliana, o carnaval já está batendo na porta praticamente, né? É difícil aprender a dançar frevo. Oi Mário, bom dia mais uma vez. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores aqui da Rádio Cidade. Eu já estou com a sombrinha aqui, já fui delegada, já me deram a sombrinha aqui, que é símbolo do frevo, né? O frevo que surgiu em Pernambuco, né? O ritmo super envolvente que a gente tem aqui no nosso estado, que se espalhou por todo o país. E hoje é o dia nacional do frevo. Estou aqui com a sombrinha pronta e com o Dan. Dan Waldorf, isso. Ele que é profissional de educação física e ele é intérprete pesquisador de dança. Ele vai trazer mais informações para a gente sobre o frevo, que é esse ritmo tão envolvente, tão empolgante, que todo pernambucano conhece muito bem. Dan, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. É difícil aprender a dançar frevo? Não, não é difícil. Na realidade é igual a qualquer outra dança, né? Com a prática a gente consegue levar à perfeição. E ela pode trazer em números benefícios, mas tudo no seu tempo, no seu ritmo. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo chegar lá. Dan, disse para a gente, alguns benefícios assim. Para quem dança frevo, o que pode trazer para a saúde da gente de benefícios? É. O frevo trabalha com o sistema cardiorrespiratório, né? Então, consequentemente, ele vai melhorar a pressão arterial, ele vai melhorar também a questão do seu desenvolvimento motor também. Vai melhorar também equilíbrio, agilidade, além da flexibilidade, né? Não só o frevo, como qualquer outra dança. Só que o frevo, ele é uma dança muito enérgica. Então, automaticamente, além disso tudo, trabalha o sistema muscular. Então, a gente vai fortalecer músculo e, consequentemente, vai trazer estética também, né? Sim. E o frevo, né? Por ser um ritmo muito envolvente, com muitos movimentos, ele é muito utilizado para as aulas de dança, né? Sim, sim. Tem, inclusive, algumas academias na região do Sul, Sudeste, que utilizam aulas específicas de frevo. O frevo, né? Ele já tem esse nome porque ele é um ritmo frenético. Então, o frevo já vem com essa ideologia, já a partir do nome dele. Então, muita gente utilizando as aulas de dança, normalmente, nesse período, começa a ter mais força, né? Porque a galera quer ter o frevo no pé no carnaval. Isso mesmo. E no caso de quem não tem coordenação para dançar frevo? Dá para dançar frevo? Dá para aprender? Dá sim, porque o frevo, ele trabalha desde os passos mais básicos para os mais complexos. Quando a gente vê aquele passista dançando muito avançado, a gente não imagina que aquilo ali é a junção dos passos básicos. Por exemplo, é a tesoura junto com uma tramela, por exemplo. Então, ele faz a junção. A gente aprende separado cada passo básico e depois une eles. Ótimo. E além dos benefícios corporais aí que a gente já ouviu você dizendo, para a mente também, dançar frevo, né? Ter aulas de dançar e de frevo também contribui? Sim, contribui. Porque a gente trabalha em sociedade, né? A gente trabalha com as pessoas. Então, automaticamente a gente faz novas amizades. Então, a gente também vai trabalhar além do corpo, a mente, né? Além disso, também tem a questão cultural. Que a gente, quando vai praticar qualquer modalidade de dança, principalmente o frevo, que é a raiz de Pernambuco, a gente tem que estudar a história do frevo. Então, isso daí a gente vai acabar se envolvendo ainda mais. E a lei da vontade? Eu preciso de mais alguma coisa para dançar frevo? O que você precisa é iniciar. E assim, óbvio, igual a qualquer outra modalidade, tem algumas contraindicações, né? Então, normalmente, pessoas que têm lesões musculares, como o joelho, o tornozelo, a gente não indica muito, certo? A gente indica fazer um trabalho específico para tratar e fazer essa atividade, para que essa pessoa não se lesione. Por quê? Porque o frevo, a gente realiza muitos movimentos rápidos e movimentos de agachamento. Então, a gente vai adaptar para a realidade daquela pessoa. Como? Com os passos básicos, como eu disse lá atrás, que a gente consegue fazer alguns passos que a pessoa vai lesionar, entre aspas, menos o corpo dela. Dá para você mostrar para a gente um passo super básico para quem está acompanhando, né? Pela experiência Rádio Cidade, está acompanhando ao vivo aí, pelo Flick Cidade, já está tocando uma musiquinha ali. A gente vai aumentar aqui para você ouvir. Dá para mostrar para a gente um passo super básico? Tá, dá para a gente. Toda sua, fica à vontade. Ó, gente, isso é um básico que qualquer pessoa consegue fazer é o passo do bêbado ou bico de papagaio. Certo? Porque a gente vai falar, coloca o calconear na frente e vai jogar o corpo. O braço vai junto. Aí, quando for na frente, a cabeça também vai. É isso aí. Para quem está acompanhando, né? O Dan está apresentando aqui para a gente um passo super básico do frevo. Eu não vou arriscar, certo? Mas se alguém quiser aqui, vir aqui para algum dos nossos, da nossa equipe, né? Se quiser vir para cá também, fiquei até nervosa, minha gente. Se quiser vir para cá para aprender, Dan está aqui com a gente, vai poder ensinar. E está o convite também, Mário. Se você quiser dar um pulinho aqui, né? Para testar o passo, ver se consegue dançar. Dá tempo para aprender para o carnaval do ano que vem ainda, não dá? Dá, dá sim. A gente ainda tem muitos meses. E depois dessa pausa no carnaval, né? Então, nada melhor do que já voltar com o frevo em dia e no pé. É isso aí, Mário. Volto com você. É, rapaz. Eu queria aproveitar antes do Dan se despedir aí. Como foi essa história da sombrinha, hein? De entrar no frevo. Eu confesso que para dançar, eu nem tenho molejo e também, como eu tenho problema no tornozelo e mesmo de canto, se eu for dançar, eu não vou aguentar. Mas a história da sombrinha, né? Como foi que ela foi introduzida no frevo? Porque é uma curiosidade que eu tenho, porque é a cara do frevo, né? Do nosso frevo, a sombrinha. Exatamente. É símbolo do frevo, né? Da sombrinha. De onde surgiu isso? Na verdade, a sombrinha não era desse tamanho quando o frevo iniciou. Era uma sombrinha do tamanho normal. A gente nem imagina, né? Mas era uma sombrinha preta. Ah, e o balé popular do Recife, na década de 70, eles perceberam que as sombrinhas muito grandes não conseguiam fazer as acrobacias de alguns passos. Então, ele começou a reduzir. Então, ele foi em uma pessoa e mandou fazer uma desse tamanho e mandou ele fazer com cores alegres. Então, até hoje é marcante. Mas também a sombrinha, muita gente não sabe, é um sinônimo de arma, certo? É uma arma no frevo, que a gente chama de ataque. Por isso que a gente fala de passo de ataque quando a gente utiliza a sombrinha. Porque o frevo surgiu entre conflito, entre as bandas militares e entre os escravos que tinham acabado de ser soltos. Então, eles começaram a implementar alguns elementos para enriquecer essa cultura. Ótimo. Informações super importantes, culturais aqui para a gente, né? Para os nossos ouvintes hoje que estão acompanhando aqui a Rádio Cidade. E é isso. Dia Nacional do Frevo, o ritmo super tradicional aqui do nosso estado. E que também é patrimônio imaterial, né? Do nosso país. Mário. Obrigado, Juliana. Obrigada ao Danto também.